Eu sempre pensei que era impossível ao mesmo tempo amar duas mulheres Que eram pretestes e vagabundos para enganar as mulheres Mas agora me sinto no labirinto Eu sei que é um tabu a ideia de ter um coração dividido Mas eu te garanto que não sou meio bandido É que ela roubou a minha atenção, fez crescer outro coração em mim Eu tô tão confuso Me sinto confuso Dizem que quem quer tudo não tem nada E eu não sou nada Sem vocês E eu tô tão confuso Dizem que quem quer tudo não tem nada E eu não sou nada Dizem que quem sinto vocês Nunca planejei simplesmente aconteceu Eu tô tão confuso Agora me pergunto o que é que me deu Sempre foste tão boa, fiel e amiga Tudo fazias para evitar brigas E do teu lado me sinto feliz Mas algo em mim sente o que a outra diz Me sinto confuso Me sinto confuso Me sinto confuso Dizem que quem quer tudo não tem nada E eu não sou nada Sem vocês Eu tô tão confuso Me sinto confuso Me sinto confuso Dizem que quem quer tudo não tem nada E eu não sou nada Sem vocês Pro, high, pro, high Yeah Moe, gang, music